A gente tá namorando agora, Carlos Alô, alô Ah, ninguém vai falar comigo, galera Eu quero só apenas um namorado Para me esquentar nessas noites frias Eu sou a líder do salto Se ninguém falar comigo, eu não vou pular Olá, o menino já tá indo sozinho, vai te lascar Vou nem fazer minha voz de garota com vocês, não Eu quero todo mundo se lasca aqui nesse jogo Jogo lixo, tudo mal educado Ninguém fala comigo, eu não vou calar minha boca, não Nossa, eu tô com 200 de ping Ninguém me calar Vocês devem ser três crianças, ó, galera Vocês são crianças, eu juro que eu não sou um pedófilo Pode falar comigo, eu sou legal Ó, quem falar comigo, eu dou uma skin no final do jogo Se a gente ganhar, né, que eu não sou besta Vem aqui pegar bala Ai, que horror Vocês estão ao vivo agora para mais de um milhão de pessoas E depois vai pro meu canal, que tem três milhões de inscritos É a fama, vocês vão ficar fumando Vocês podem divulgar qualquer coisa aqui Pode divulgar que você tá vendendo brigadeiro nas férias Pra juntar um dinheiro pra ir pra Disney Ai, eu vou surtar desse jogo, gente Vocês não tem noção Ninguém fala comigo, eu não tenho um amigo Eu achei que eu ia vir aqui jogar com vocês Ia fazer vários amizades Prazer, Valesca Que tá falando era meu irmão Vocês vêm jogar em squad Uma coisa, equipe Squad significa equipe E vocês não tem microfone pra falar com a equipe Vou cantar BTS pra vocês, galera Eu não sei se vocês sabem galera, mas o BTS que ia me convidar pra fazer parte Mas a house aqui pegou meu lugar Eu não quis, tipo, ir porque eu ia ofuscar muito o BTS Ai, vou atirando esse pandinha aqui pra fazer casaco de pele Ai, mentira, desculpa gente Eu sou vegana Amo os animais Ó gente, vou hackear agora o mapa pra ver onde vai fechar safe Gente, vai fechar lá pro Fields e Melty Wells Ai, galera, galera, galera Tiro, 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 galera Tão atirando Ui, galera Ajuda, ajuda, me ajuda Me help Me help, please Help me right now Cuidado que ele vai te dar um tiro na cabeça Ali, ali, ali Mata o menino Que eu tenho erro Tu é ruim, menino Menino podre Ai, eu caí na água Vai, menino Tu é uma criança Tu tem que saber jogar esse jogo, filha da mãe Fica o dia inteiro sem fazer nada nessa casa aí sua Eu tô ficando irritada com vocês Eu sou uma garota Eu tô de TPM E vocês ficam me tirando do sério Ui Derrubou quem, derrubou quem Tomara que morra também Ó, pô, pô, pô Mate o homem Vai, mata Mata o menino ali Ui Ai, eu vou matar esse estranho Aí Morreu o escuro Ai, tem uma menina Eu me matei pra minha própria menina terrestre Menino lixo Foi tudo tática Eu não queria mais jogar com vocês Oi Ai, oi, Risa Eu tô Entendi Oi, Joyce Como você tá, amiga? Tudo bem Oi, prazer Você quer ser nossa amiga? Ai, aqui tem uma cadeira, galera Vem cá Quem quiser fazer a missão Joyce, amiga Vem cá pra cadeira A gente deve saber Ai Tô me atirando Risa 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 me ajuda Joyce, tem gente aí, Joyce Cuidado Ai, quem é essa piranha? Vai pegar Nada meu, não Ridícula Tem uma menina aqui, bicho Ela tá roubando tudo Fila de mamãe Deitei ela Gente, eu tô muito lagado Eu não tô entendendo Cadê a Risa? Risa, pega uma arma Ai, ajuda Risa Deitei, deitei, deitei Ai, eu não tô vendo Joyce Eu sou cega Nossa, legal Que o squad tá todo Separado Cada um pra um lado Já matei? Matei um aqui Tem gente aqui Ali o menino 15, 15, 15 Matei, matei, matei Olha o menino ali embaixo Olha só Foi o capa Tomara que morra Tu tá sozinho aí Ai, é dead É dead, Risa Sai daí, Risa Bora roxar Bora roxar Não tenho medo não Eu não sou Galera, tem um profissional Tem um profissional Tem um profissional Tem profissional no jogo Ai, ai, eu vou morrer Eu vou morrer totalmente Ai, ai, eu vou morrer Ajuda a house aí Deitei um Ai, ai, vou morrer Ai, ai Ai, eu vou morrer Risa Ai, ai Eu vou morrer Ai, ai Ai, ai, ai Ué, a Risa morreu também Meu pai, amado Só sobrou a Joyce Ajuda as amigas, Joyce A Joyce tá lá empoderada Sozinha Não ajudou ninguém Ai, o menino ali, Joyce Ali, ali, Joyce Não passou por mim Atira, Joyce Meu Tá com go de Carlos agora Agora a vitória vem Vai Quem tá ouvindo funk? Que isso? Que isso, menino? Tira esses funk Ih, aumenta aí, Carlos Aumenta Ô, Carlos Caralho Eu não tô conseguindo te escutar, Carlos Por favor Diminui um pouco a música Para a gente ouvir Sua bela voz, Carlos Eu sou uma garota Peituda E atrás de um namorado Ai, o Carlos Até colocou música pra mim Carlos Vou até rebolar pra você Ô, Carlos Ai, rebolando pro Carlos Ai, eu tô rebolando Ai, Carlos Vem cá pra eu rebolar pra você Meu bem Que isso? A novinha sou eu mesmo A novinha, Carlos Eu sou a novinha, Carlos Que você tenta procurar Eu sou a sua novinha, Carlos Eu sou a sua novinha Olha, só foi na pistola Ui, Carlos Vem cá, Carlos Que eu vou dançar pra você, Carlos Vem cá Aqui, Carlos Eu aqui atrás de você, Carlos Vou dançar pra você Olha aqui pra mim, Carlos O quê? Eu vou dançar pra você aqui, Carlos Olha aqui Ai, Carlos Manda o zap, Carlos Passa o zap Olha, vai, Carlos Aumenta a música aí Que eu vou ficar só aqui, ó Vou fingir que eu tô na piscina Quem tá colocando? Você tá me traindo Quem é essa menina falando com você, Carlos? Ai, sua prima Tá, achei que você tava me traindo Ué, a gente tá namorando agora, Carlos As meninas ficou louca Eu mesma, garota Vem, gente Que tem gente aqui Só foi o capa Vem, galera Tem gente aqui na frente Vem, quem foi o capa Me ajuda O Saulo tá lá com o carro lá neles Deitei dois Deitei dois Deitei dois Que eu sou babadeira, Carlos Eu sou babadeira Não mexe comigo, não Eu vou te falar Eu vou sentar no Carlos Senta, senta no Carlos Ai, vem cá, Carlos Que eu tenho um presentinho pra você, Carlos Você... Ai, não me bate, Carlos Você vai ter que me dar um beijinho na boca Pra ter o kit Vai, me dá um beijinho pra eu te dar o kit O que você tá fazendo aí, Halsey? Por isso que você tá com o microfone assim, né? Olha Roubou meu namorado Ai, Carlos Você me trai assim na minha frente, Carlos Eu não acredito O Carlos ainda não me quer namorar Uma namorada dessa Pro player Vai, me dá um beijinho, Carlos Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho